Muito bem, Alfinete! Chegou o momento aqui do Rio de Janeiro. Olha aqui pra trás, que bonita a paisagem do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre os direitos dos anões. É isso aí, Daniel Zuckerman. Faremos agora um teste com um anão que vai passar por poucas e boas hoje nesse programa. A primeira etapa agora, falaremos a dificuldade que o anão tem para usar o orelhão. O nosso querido Zé Pequeno já está também preparado para ver alguém lá no orelhão. Quem vacilar com o anão, ele vai dar uma pavor, hein, mano? É isso aí. Vamos ver se a galera ali do lado vai ajudar. Se não ajudarem, Zé Pequeno da nova geração vai partir para a ignorância. Estamos aqui com a nossa monitoração e vamos agora acompanhar. Tem um cara ali, ó. Ninguém está ajudando o anão, ó. O cara não se ligou ali, ó, que o anão está tendo dificuldade. Ó lá, chegou. Lá vem ele, ó lá. Chegou Zé Pequeno. Chegou Zé Pequeno. Pequenininho. Qual é, rapaz? Aê, se liga aí. Que isso, cara? Ele está louco, meu. Mas você não está vendo um cara com dificuldade de ligar, não? Seu trouxa, seu c****ão. Olha a cingada que ele dá. Caraca, ele está apavorando o maluco, né? Seu filho da p**** vai te tomar no c****ão. Seu filho da p****, seu m****. Que que é isso, cara? Que que é isso? Olha o cara da água, me ajuda o cara lá, meu. Pô, você está de brincadeira. Tomate no c****. Tomate no c****, seu filho da p****. Rala! Rala! Pode tomar no c****. Viada! Ele chutou. Ele chutou. Ele veio para trás, ó. Viada. Olha o Zé Pequeno. Olha o cara lá, seu m****, viada. O cara não gostou da brincadeira, não. Não gostou, velho. Posso dar um tapão em você, mano? Vai lá. Então vai. Vai. Vou te dar só um chute no saco. Calma aí. Para, para. Ai! Filha da p****. Vamos agora a mais um teste. Você sabe a dificuldade que é apertar um botão do elevador? É muito difícil para nós que somos anões apertar o décimo andar. Agora vamos demonstrar exatamente o que acontece. Ai, não vou treinar, ainda sabia hoje. Eu fui mais cedo. F***-se! Olha lá! Olha aí! Olha o susto! Olha o susto! Penta o último para mim aí. Como é que é? Penta o quê? O último botão aí. Você tocou na minha bunda? Não, cara. Não, cara. Falgado, cara. Falgado, cara. Falgado de novo, cara. Tira a tapinha de leve? Isso é um tapinha de leve. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Ei, não te manda não. É por isso que eu quero ajudar a Zé P****. É bem gostosa, meu. O que é gostosa, meu? Que maluco! Eu batei no pai. Ô, para. Eu batei no Zé Pequeno. Eu tô arrebentando o Zé Pequeno. Gostosa! Vamos lá. Não te manda não. Ei, não te manda não. Ei, não. Não, não. Não, 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 não. Sai, sai logo! Rala! Rala! Sai logo! Rala! Sai logo! Sai, rapaz! Alfinete, olha para mim, quero falar muito sério com você. Querido telespectador, chegou o momento de nós mostrarmos a nossa dificuldade para usar o banheiro, alfinete? Porque normalmente o mictório ele fica um pouco mais alto, né? Será, meu Deus do céu, que vão ajudar o anão no mictório? Alfinete, eu tô tão revoltado com essa história que eu vou dar um tapão na minha própria cara agora. Vamos agora para mais um teste. Já estamos aqui com a nossa monitoração aqui, ó. Nosso tablet. E agora vamos ver qual vai ser a reação da galera ao ver o anãozinho não alcançar o mictório. No momento certo, Zé Pequeno aparece. É isso aí, vamos lá, vamos acompanhar agora aqui na tela. Olha lá, tá todo mundo usando... Movimentação no banheiro. Chegou o anão. O cara atirando mó onda com o anão, mano. Os caras não alcançam. Olha o que os caras estão tirando o anão, velho. Que filhas da man... É que é engraçado, mas porra, é sacanagem ficar tirando. O cara é bullying com o anão. Olha o Zé Pequeno, olha o Zé Pequeno. Qual é, rapaz? Tá de brincadeira? Sabe o que é o cara, galera? O cara tá com o negócio pra fora. Pô, põe o negócio aí. Toma no... Que brincadeira! Ajuda o Zé da mãe, mano. Arrebentando o Zé Pequeno, mano. Dá uma ligada. Toma no galho, não! Toma no... Toma no... Toma no... Toma no... Fete perto, bora! Fete perto, bora! Fete perto, bora! Quero agradecer aí. Representamos os anões nessa matéria, Alfinete. Pô, hoje trabalhamos, hein, mano. Esse foi o Zé Pequeno com os anões. Um abraço, Alfinete. Valeu, valeu, valeu. Falou, cara. Qual é, rapaz? Rala, rala! Tomate no... Tchau, tchau. Tchau, tchau.